Fala galera do canal Brincando Fazer de volta com vocês aqui, moçada mais um vídeo galera moçada hoje gravando já o nosso vídeo aqui no nosso curral novo eu acho que eu deixei aqui as duas fotos pra você fazer a comparação dos nossos dois curral né, o que eu fiz agora e o original, fiz os mesmos detalhes nele só tá faltando eu pintar ele de prateado tá pintando ele de prateado, as porteiras já estão todas colocadas bota essa porteira aqui de correio ó, a porteira do Brinc a deserrada tá ali galera a gente já trouxe essas vacas pra cá hoje, a falta a gente buscar o resto do gato que tá lá no nosso outro curral, beleza? eu vou tá buscando eles lá agora, beleza galera? vou tá aprendendo pra lá carregar o caminhão trazendo pra cá, e acompanha o vídeo ali no seu final se vocês querem tá assistindo esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário né pra que o YouTube entenda que você tá gostando do nosso conteúdo pra tá recomendando a outras pessoas, beleza galera? e aí vamos embora pro pega aí galera, a gente deixou os nossos cavalos aqui no no pasto o que eles estão aqui no pasto aqui ó até a zebra tá aqui também o pãozinho aqui tá fechado olha nossos cavalos estão aí ó os garanhão, as égua tem uma aqui escondida aqui atrás tem uma zebra ali ó pois é galera, o gato que tá indo essas vacas aqui ó ficou no curral antigo eu falei pra vocês que elas iam ficar aqui só temporariamente né que elas não iam ficar aqui pra muito tempo vai ficar aqui a lado do lepa tá dando quem tá tirando leite e moçada, vocês escolhem aqui entre esses boi aqui ó qual vai ser o reprodutor que vamos levar lá pras vacas, beleza? aí esse aqui nós levamos no vídeo é no próximo vídeo a gente vai tá levando ele pra lá o reprodutor pra ficar lá pra ser o reprodutor das vacas, beleza? então eu vou passar devagarzinho pra vocês verem aqui os boi aqui ó todos eles ó pois é galera, eu tinha parado aqui que eu tinha buscado meu touro que tinha guardado a venda dele aqui ó quem busquei ele aí ó vocês deixem aí nos comentários qual é o touro que vocês querem que fique pra reprodução, beleza? é isso aí galera a gente vai botar aqui pra carregar ali o caminhão o caminhão já tá aqui ó olha galera olha galera tá carregado aqui já a carreta aqui ó o caminhão já tá na carreta o caminhão já tá ali que nos ajudou a carregar aí ó nós vamos descendo aqui pro rumo do outro curral lá da outra fazenda falei, a gente já tá fazendo uma casa show de bola também vou tá deixando aqui nesse vídeo aqui ó a foto de uma casa que eu vou tá fazendo pra essa nova fazenda, beleza? vambora pro pega moçada a foto de um Se inscreva no canal E aí galera, chegamos aqui já Chegamos aqui no curral Agora vou estar descarregando aqui galera Estar desembarcando as vacas aqui E acompanhe conosco até o final galera E aí galera, eu vou estar abrindo aqui a porteira Aqui ó Ele tá botando elas pra dentro aqui Depois que eu boto elas pra dentro aqui Eu volto com vocês aí Aí galera, que a visão daqui de cima Olha aí galera, tá aqui aí ó E é isso aí moçada, o vídeo foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like, deixa o seu comentário Se inscreva no canal, se inscreva no canal e até o próximo vídeo